Uma boa noite a todos e a todas. É bom vê-los aqui e os que aqui estão é porque estão enganjados nesta luta em que estamos empenhados e que todos têm informação, de que estamos no mês em que se comemora. Comemorar é estarmos juntos numa celebração, comemora o mês das pessoas com espectro autista, em especial dentro desta semana, as nossas atividades têm sido intensas e é muito bom ter todos vocês aqui. Eu sou o deputado Ottoni de Paula Pai, porque sou o pai e porque tenho filho, deputado federal. E nesta oportunidade queremos dar boas-vindas a todos. Hoje nós nos reunimos para a apresentação de uma palestra sobre pessoas com transtorno do espectro autista, seus familiares e apoiadores. Eu fico feliz de ter solicitado à mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a realização desta palestra, porque eu estou me apaixonando por esta causa e pelos familiares que defendem esta causa e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar também por mim, porque ao me apaixonar pelos seus filhos, pelos seus parentes, eu serei correspondido. Não só eu, mas tantos quantos defendem a causa. Pessoas com transtornos de espectro autismo, seus familiares e apoiadores que têm por objetivo esclarecer sobre o autismo, seus cuidados e como todos ao seu redor podem contribuir para o seu desenvolvimento. também faremos a entrega de moção de louvor, aplausos e congratulações para as senhoras Andréa Bussades de Oliveira, aqui representada pela doutora Andresa Fernandes Maciel Tuller, Sarita Melo, Antônia Aureliana Alencar e para o professor Felipe Souza Nilo Mendes. e eu convido para compor a mesa nesta oportunidade, foi convidado a estar conosco, é possível que chegue antes, daqui a pouco, o deputado Fred Pacheco, que é o presidente da comissão PCDs da Alerje. eu convido o doutor Renato de Paula para se assentar à mesa e um aplauso ao mesmo, doutora Antônia Aureliana Alencar, aplausos, obrigado, aplausos também para doutora Andresa Fernandes Maciel, professor Felipe Souza Nilo Mendes, está a caminho, então estamos no aguardo do deputado Fred Pacheco, tentei chamá-lo ao telefone, mas chamou e não atendeu, até porque decidimos honrá-lo, o fato de ele ser o presidente da comissão a que se refere o assunto nesta casa. A nossa saudação nesta oportunidade, a todos que aqui estão, boa noite a todos, considero de uma importância ímpar o que estamos fazendo hoje aqui, essa iniciativa é sem dúvida alguma um gesto definitivamente oportuno, oportuno porque é melhor homenagear as pessoas em vida enquanto estão conosco ao nosso lado do que prestar tributos em memória depois que já se tornaram ausentes. A poetisa Mirtes Matias, que eu conheci pessoalmente, já não está mais entre nós, escreveu uns belos versos que começam dizendo, se queres dar-me uma flor, faz-o agora. Também concordo com a sugestão da inspirada escritora, agora é o momento certo para demonstrarmos reconhecimento e gratidão. O passado já escapou, o futuro ainda não existe e temos o presente como única alternativa para os grandes acontecimentos. Aproveitemos, pois, o presente para estabelecermos marcos permanentes na história. A iniciativa dessa homenagem é também oportuna, porque aproveita o fato de estarmos juntos, as homenagens de pessoas que têm o seu espaço, têm o seu lugar, é claro, mas as homenagens coletivas, essas em que aplaudimos e nos emocionamos juntos, essas em que a participação é plural e múltipla, as vozes ecoam, ressoam e reverberam em proporções muito maiores. Portanto, dispensa dizer que estou honrado em participar desse momento singular, honrado em estar com vocês, nesta homenagem oportuna, às pessoas com transtorno de aspecto autista e seus familiares e apoiadores. Honrado em viver o nosso presente ao lado dessas pessoas tão especiais e de somar a minha gratidão, a soma da gratidão de vocês, de reunir meus aplausos aqui reunidos e acrescentar a minha admiração e admiração a todos vocês. Agradeço a todos por tornar esse momento possível e real. Parabéns aos homenageados, que são o principal sentido deste momento especial que aqui vivemos e queremos pedir um aplauso a todos esses que aqui estão, nos honrando com a presença de todos. Vamos aplaudi-los? O nosso mandato tem sido, nesses 60 dias, e parece que já estamos aqui um ano trabalhando, porque a nossa luta tem sido incansável em todos os aspectos, e nesta casa, além de fazer parte, da comissão PCD, o que me inspira a tratar desse assunto, a enganjar dessa causa, e eu gostaria que vocês honrassem com a salva de palmas, é o meu filho, o doutor Renato de Paula. Isso não estava no script. Vice-presidente de Esporte para a Saúde e PCD, pessoas com deficiência, da Secretaria de Esporte do Estado. E me honra, me traz satisfação em dizer, ser categórico em afirmar, que é o que de melhor tem acontecido na Secretaria de Esporte de Estado, aqui no Estado do Rio de Janeiro, nesses dois meses. E eu quero agradecer a Deus pela vida do meu filho, doutor Renato, tenho dois filhos que têm nos causado grandes alegrias, deputado federal Otônio de Paula, e a quem eu peço a salva de palmas, obrigado, que escolheu o veio político, já que é herança minha, nossa também, já que fomos vereador no município de Nova Iguaçu, em 88 a 92, e lá estava o Otônio Júnior, com seus oito, dez anos de idade, vendo o pai trabalhar, discursar, fazer, e absorveu, e hoje é um dos melhores parlamentares ali em Brasília, em defesa da democracia, em defesa da família, em defesa da legalidade, da honra, e também abraçando essa causa PCDs. E o Renato escolheu esta área, e isso tem me inspirado, e mais uma vez agradecê-lo por isso. Eu quero, antes de darmos início, nós íamos convidar aqui o deputado Fred Pacheco, vamos ter que alterar, em virtude dele não estar presente. Vamos dar a palavra ao doutor Renato de Paula, para fazer uso da palavra nesta oportunidade. Doutor Renato. Boa noite. Teste. Já vem aí. Então, eu vou falar fora do microfone, enquanto, já que isso aqui pode ser visto pela internet, e uma pessoa cega e estuda presente para localizar sem som. E eu farei minha autodescrição. Eu sou um homem alto, negro, bonito. Por favor. E estou vestindo um terno azul, uma camisa azul, e estou de pé para essa estimada plateia. Cumprimento, na figura do deputado Antônio de Paula, todos os homens aqui presentes. Na figura da doutora Antônia, as mulheres aqui presentes. Na figura da doutora Cristina, todas as mães e pais que lidam diariamente com o espectro autista na sua casa. Não existe uma pessoa autista sem uma família autista. E a gente gostaria mesmo que houvesse uma comunidade. Se o autista crescer e, em algum momento, perder a sua comunidade chamada casa, o grande medo da família é com quem ele viverá, como ele viverá, quem cuidará da minha criança. E eu, como Estado, tenho que trabalhar para que o Estado e a sociedade, em comum, assumam o seu papel social. Nós estamos em sociedade. O que há de bom numa sociedade, o que há de difícil numa sociedade, tem que ser compartilhado e resolvido por todos nós. O autismo não é algo relacionado à família do autista. É algo relacionado à sociedade. E o grande pesar, como agente público, que hoje eu estou, é perder o próximo cientista, a próxima grande descoberta, o próximo grande jurista, o próximo grande ator, porque a sociedade não está preparada para acolhê-lo, não está preparada para dar os recursos, porque a sociedade ainda é deficiente. O cérebro do autista, como neurocientista, eu venho estudando há muito tempo como o cérebro se comporta em diversas áreas do comportamento humano. E o cérebro do autista, em especial, ele tem algumas características, talvez um axônio mais espesso, alguns lugares com mais mielina, que é uma substância gordurosa, que acelera a condução nervosa, e pode fazer com que algumas regiões tenham mais comunicação do que outras, mais sinapse. Essas comunicações, se uma vez regulada, só vai trazer facilidade a quem tem mais sinapse, visto que quem tem menos sinapse, por exemplo, por destruição do cérebro, tem uma doença chamada Alzheimer. E você sabe o prejuízo que é o Alzheimer. Então, o oposto disso seria muito melhor, mais sinapse. Mas a natureza busca o que a gente chama de equilíbrio, ou homeostasia. homeostasia. Ela não quer nem de menos, mas também não quer de mais. A natureza é perfeita. Então, esse excesso de sinapse, esse excesso de substância química liberada, pode trazer alguns comportamentos que, se observados desde cedo, principalmente, eu tenho certeza que há aqui alguém que é professor. Temos professores ou professoras na casa? Ninguém é professor aqui? Aqui na plateia? Ninguém? Então, eu errei. Eu acho que é a primeira vez que eu tento, é a primeira vez que eu erro. Deu errado. Eu convivo tanto com o professor na universidade, que eu acho que em todo lugar tem, né? Mas é o professor, principalmente o professor infantil, que descobre que essa criança tem sinais comportamentais que podem ser do espectro autista. Será que os professores que viraram adultos, que talvez até tenham o espectro autista, estão capacitados a isso? Na maioria das vezes, são professores autodidatas que se esforçaram, que têm a empatia e descobrem por si só como observar esses gestos. que eu vou tentar passar para essa comunidade aqui algumas características comportamentais. É comum do autista, vou falar do típico, né? Já que a gente usa esses termos típicos para os que não têm autismo e atípico para o autista, é típico para o atípico ele não imitar ou não gostar dessa brincadeira que é comum para uma criança. É muito típico para o autista ele tentar regular esse excesso de sinapses com movimentos que às vezes não fazem sentido, como balançar o corpo, como mexer-se em torno de si, girar. É muito comum para o autista girar objetos sem uma função final comum. Pode haver atraso na fala, pode não atender pelo nome na idade comum a todos, pode não brincar de faz de conta ou não fazer sentido para ele, pode não manter contato visual. Isso não quer dizer que ele não está entendendo as suas falas, principalmente as preconceituosas. Pode isolar-se ou brincar com brinquedos de forma convencional. Um carrinho pode simplesmente voar ou pode virar uma outra função. Pode ter frases e palavras inadequadas ou sem função. pode ter uma hipossensibilidade ou um excesso de sensibilidade. Essas são algumas características, dentre as outras, que, se a gente observar, essa pessoa poderá ter um laudo que é dado por um médico e receber o tratamento adequado no tempo certo. Isso pode fazer uma pessoa que iria evoluir para um grau. A gente não usa mais níveis ou dificuldades, porque é difícil para todos. Mas um grau alto pela genética, mas o comportamento... A gente sempre fala se é a genética ou o meio que decide. O autismo tem uma carga genética muito forte, mas o meio prevalece. Uma carga genética baixa no meio inadequado pode agravar o quadro. Uma carga genética alta no meio adequado pode diminuir o quadro. Isso vai ser oferecido se ele for diagnosticado no tempo certo. Eu já tenho 43 anos de idade. Convivi na minha infância certamente com vários autistas que não foram diagnosticados e hoje não podem usufruir da sociedade como poderiam. E a gente quer, lá na Secretaria de Esportes, na Vice-Presidência de Esportes, Saúde e PCD, que isso não aconteça mais. E a gente entende que esse tipo de debate está atrasado na sociedade. O esporte já deveria ser, há muito tempo, uma ferramenta de inclusão social e de saúde para todos, inclusive para os autistas. E nós temos aqui diversas representações, vou me permitir não citá-los para não falhar, que já lutam e militam nessa área há muito tempo. E essa luta e essa militância, de novo, não pode ser só dos pais. Ela é o interesse de todos. Isso serve para todas as causas. O progresso da mulher não pode ser o interesse só da mulher. O progresso da pessoa negra não pode ser o interesse só da pessoa negra. O progresso das pessoas pobres não pode ser o interesse só das pessoas pobres. É social. E a gente entende que, quando alerge, através do deputado Antônio de Paula, a Casa do Povo para um dia, para homenagear quem se preocupa com essa causa, seus familiares, as pessoas autistas, ela está dizendo que há uma vontade política para que o autismo seja cuidado como política pública, para se criar um Estado inclusivo, para que o Rio de Janeiro seja maravilhoso, se for o Rio de Janeiro inclusivo e para todos, inclusive para as pessoas autistas, porque o lugar de autista é em qualquer lugar. Estou muito feliz de estar aqui hoje e poder trazer o esporte como essa ferramenta de inclusão, como aconteceu no último domingo, no último sábado, na gloriosa vitória do Flamengo, onde nós podemos ver autistas no gramado, numa alegria enorme. Eu vou contar dois casos para encerrar. O Fernando já está me olhando ali, com o tempo estourando. que uma pessoa autista invadiu o gramado. Contei isso para alguém hoje. Ela invadiu o gramado e os seguranças foram barrar, mas viram o cordão e alguém explicou que ele é meu filho, ele é autista, ele está vendo outros autistas e quer ficar com eles. O segurança deixou. A inclusão aconteceu. Depois ele voltou de novo. e hoje eu fui procurado na Secretaria de Esportes por um jovem que veio perguntar doutor, falamos de outras coisas, tá? No final ele falou doutor, eu acho que eu sou autista. O que o senhor acha? Eu falei, pode ser. Você tem que procurar as pessoas certas para fazer os testes corretos e você receber o diagnóstico. E ele começou a falar várias coisas que eu falei aqui que ele faz. Ele falou assim, mas eu acho que eu sou e ninguém percebe. Mas eu fico falando e eu me perco nas minhas palavras. É muito difícil voltar a lembrar do que eu falo. Eu falei, pode ser. E se for, você vai gostar de saber ele, vai ser um alívio. então ele só me procurou porque ele sabia que podia contar em mim alguém que não ia fazer bullying, não ia rir, que autismo não é xingamento, não existe brincadeira com autismo ou nenhuma deficiência, o nome disso é crime. Brincar com a deficiência alheia é crime. Não é cultura, não é bom humor, não é outra época, é crime. E eu acho que a gente está na Casa da Lei, é uma casa que deve ensinar, e a gente está aqui para fazer com que o que está acontecendo hoje seja praticado. Porque não adianta eu ser um secretário da pessoa com deficiência e não empregar pessoas com deficiência. não adianta o deputado Ottonio de Paula ser um deputado que briga pela causa autista e o autista pedir emprego e ele não o empregar porque é autista. Não adianta você ter um comércio e falar que gosta da causa e no seu comércio você não achar que tem uma vaga para uma pessoa autista. Que a nossa fala se torne prática. Mais uma vez, muito obrigado. É meu filho, hein? Eu falei para a doutora Antônia, está dando uma aula e é uma consulta, né? É uma consulta. Talvez vocês nunca ouviram dar esse diagnóstico todo de uma pessoa com espectro autista, não é? E o doutor Renato foi muito feliz. Isso me enche de orgulho. Queremos registrar a presença da Andréia Assis, diretora jurídica do Instituto Autismo do Rio de Janeiro. Tudo bem, Andréia? Lutadora, batalhadora nesta causa. Camila Nascimento é gerente de responsabilidade social do Clube de Regata do Flamengo. Aplaudam a Camila. Elenice Martineau, presidente da FEAPA Rio de Janeiro. Está ali atrás. E recebemos ela no nosso gabinete. Estamos dando total apoio à sua causa, ao seu trabalho. Duane Viana, membro e advogada da comissão PCD da OAB da Barra. Cadê ela? Ô, Duane, Deus te abençoe. Gabriela Benevides, presidente da APTA. Aí, é isso mesmo? A pronúncia? É APTA. É. Associação das pessoas de pessoas com espectro autista. Jônatas Maia Silva Lima. Cadê o Jônatas? Coordenador do Instituto Autismo do Rio de Janeiro. Conselheiro. Escreveram o coordenador. É, colocaram o coordenador. Em breve, né, Jô? Em breve. Em breve. Mas ninguém é conselheiro ninguém é coordenador se ele for conselheiro. Não é? Luiz Valério, presidente do Instituto Autismo do Rio de Janeiro. Cadê ele, Luiz Valério? Bem-vindo, Luiz. Francisco Josemar, diretor financeiro. Mexe com a grana, hein? Do Instituto. Tem dinheiro do Instituto Autismo do Rio de Janeiro? Tem? Não, tem que lutar muito. Ok. Vamos ouvir a doutora Antônia Aureliana Lencar. Pode ser. Pode ser mesmo. Ela é mãe de autista, advogada e dedicada à causa. Nos honra muito, doutora Antônia, a sua presença. Com a palavra. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Deus por essa linda homenagem aos autistas e ao deputado Ottoni de Paula, que abriu a alerja à Casa do Povo para que a gente possa falar de autismo. Ao Renato, incansável, em luta, junto com as mães, com as associações, em prol dos autistas e aos demais senhores aqui que estão presentes nesse lindo evento. Eu sou a Antônia, mãe da Bia, de uma menina de sete anos, autista. Também tenho outros autistas na minha família. Então, eu tenho uma família com algumas pessoas que são neurodivergentes. Eu sou advogada, sou ativista na causa. Eu fui obrigada a ser ativista na causa do autismo. em 2019, eu vou contar aqui um pouquinho desse início da história do meu ativismo, tivemos aí uma decisão do STJ que poderia modificar a vida de 49 milhões de usuários de planos de saúde. E a minha filha e demais crianças que eu conheço seriam prejudicadas. Então, nós, mães de autistas, começamos a fazer uma mobilização em todo o país, no Rio de Janeiro. Fizemos vários atos em frente ao Tribunal de Justiça. E eu, Antônia, mãe da Bia, fui cinco vezes para Brasília. Estive lá, lutando com aquelas mães, em frente ao STJ, dialogando com os políticos na Câmara, na Câmara do Senado. E foi uma longa batalha. Foram quase dois anos. Não foi fácil. E foi muito especial esse momento, porque conhecemos, saímos um pouco da casinha do autismo. Eu conheci outras pessoas, outras mães, situações muito graves, muito mais graves do que aquela que eu estava vivendo. Então, eu saí do Rio, lutando, porque eu estava em desespero. Desespero de perder tudo que a minha filha tinha. A Bia era uma menina no espectro, nível 3 de suporte, que, com 3 anos, ela falava 4 palavras. Hoje, ela é uma criança de 7 anos e meio, alfabetizada aos 4 anos. Antes mesmo de estar falando. Bem, é uma criança que tem um desenvolvimento maravilhoso. Está aprendendo inglês sozinha. Como mãe, coruja, e que ama a Bia, eu tenho que falar de Bia. Sim, compro livros no Amazon toda semana. Toda semana chega livro. Então, é uma menina que foi oferecida a oportunidade de ter acesso à saúde de forma correta. eu sempre falo em todas as oportunidades que eu possa, e eu acho que é importante falar no mês de conscientização do autismo, sobre a intervenção precoce. A Bia só chegou onde ela chegou porque ela tem uma mãe que lutou muito por ela há cinco anos atrás, e ela começou a intervenção de forma precoce, com dois anos. Então, pessoal, é muito importante vocês que são familiares, que são parentes, sempre observar esses pequenos sinais que são sutis e conversar com essa mãe que muitas vezes ela não está observando, porque alguém conversou comigo, a Bia é diferente. E lá no fundo do meu coração eu sabia que a Bia era diferente. E ela é diferente, porque todos nós que estamos aqui somos diferentes. Então, para concluir, para não estender muito, porque, se deixar, eu vou falar muito de Bia. Então, essa é a minha história do ativismo, eu fui obrigada. Eu nunca me imaginei aqui, sentada, porque eu sou tímida, bem tímida, com vocês do meu lado. Mas a Bia, ela me abriu muitas oportunidades. A Bia me faz estar aqui, a Bia me faz ir à Brasília. A Bia me faz ir na lua por ela, porque eu amo essa menina mais do que tudo, assim como eu amo todos os autistas que estão próximos de mim. E eu gostaria de falar para o Jonas, que está ali sentado, que é autista. Jonatas. Jonatas. É o que eu chamo de Jonas, é a intimidade. Que foi um presente de Deus que colocou esse rapaz na minha vida. Tá, Jonas? Eu gostaria muito de te dizer que esse evento é para você também. E você representa todos os autistas adultos, Jonatas. Aqui. Aqueles também que estão em casa, que não podem estar aqui. Você é muito importante. Eu nunca vou te esquecer quando você me disse que, durante toda a sua escolaridade, nunca ninguém te acolheu. Hoje eu te acolho. Assim como qualquer autista que quiser esse nosso acolhimento. O Instituto Autismo Rio de Janeiro, ele foi criado, pessoal, justamente para acolher os autistas. Eu gostaria muito que nesse lugar tivesse um autista falando. porque eu não sou autista. Mas, de alguma forma, estou falando pela minha filha, pelo Manu, pela Liz, e por diversas crianças. Pelo filho da Gabriela, que é um lindo, que eu conheci na caminhada. Mas o meu sonho é que os autistas possam estar aqui. Porque aqui é o lugar deles também. É verdade. E, só para concluir, voltando para a história do meu ativismo, começou em 2019, e eu prometi para o meu marido que, quando a gente conseguisse resolver a questão do rol taxativo, que afetava 49 milhões de pessoas, provavelmente vocês que estão sentados e que têm plano de saúde, eu iria ficar no meu canto, cuidar da minha advocacia e da Bia. Eu não consigo mais sair do ativismo. Porque, quando eu olho para a Bia, ela me motiva tanto. Ela me motiva tanto porque eu tenho que abrir caminho para outras crianças. Porque ela tem uma mãe que luta, ela tem uma boa condição financeira, ela tem o melhor tratamento que o autista pode ter, ela tem uma boa escola, mas as outras crianças não têm isso. Então, precisamos conscientizar a nossa sociedade dessa importância. E, só uma última frase. Eu sempre falo, se você não tem um autista em sua família hoje, é questão de tempo, porque eu também não tinha. E, hoje, quando eu olho para a minha família, eu identifico vários. inclusive alguns amigos autistas adultos falam que eu sou autista. Enfim, só para descontrair um pouco essa questão. Mas eu sempre falo, porque a incidência hoje é muito alta. Está de uma criança que nasce em 36. em 36 crianças, uma é autista. Então, precisamos pensar nos autistas com urgência. Políticas públicas para ontem. Não dá mais para esperar. Precisamos, deputado, olhar para a causa PCD, em especial, a gente fala muito do autismo, porque a demanda é muito alta. sem dúvida. Então, eu gostaria de agradecer a todos. Estou bem emotiva, como vocês perceberam, falar desse, ainda mais, lembrar da minha pequena, me traz muita emoção. E, Jonas, nunca deixe ninguém dizer para você que você não vai conseguir. Nem aquela professora que falou para você que você não ia conseguir ser nenhum gari. Um grande abraço para você e para todos os autistas do nosso país. Muito obrigada. A doutora Antônia quer fazer uma homenagem e ela se sinta à vontade. E só para... Obrigada. Eu gostaria de convidar a senhora Elisabeth. Não veio. então vou guardar aqui a homenagem dela para a gente entregar em outro momento. Sem dúvida. Ou, se tiver algum... Provavelmente, não deve ter nenhum parente. A senhora Gabriela Monteiro. Por gentileza. Por tudo que ela faz pelos autistas. Mãe atípica. Gabi. A Gabi é muito conhecida. Já conheço o trabalho dela. Muito obrigada, Gabi, por você cuidar dos nossos autistas. O Autismo Rio de Janeiro te agradece. Gabi, dá a volta aqui para tirar uma foto que olha o deputado. Olha lá, para aquele lado. Olha lá. Me dá esse microfone para ela falar em pé aqui de uma vez que vai chamar outras. Não é? Vai. Eu gostaria de convidar a Verônica. Sim, Verônica. Eu vou até aí. Fica aí, Verônica. Grande ativista da causa também. Muito obrigada por tudo que você faz. muito obrigada mesmo. Você é uma pessoa muito especial, incrível. O Instituto Autismo de Rio de Janeiro... Você quer falar um pouquinho? Não, eu só agradeço. É porque, quando se fala de PCD, os autistas são colocados de lado. E é muito bom para a sociedade entender que autista, entender que autista é PCD e todos os direitos que nos cabem, cabem aos autistas também. Então, é uma luta que não é só minha, como pessoa com deficiência. É uma luta que eu levo para todos aqueles que não têm voz, que não têm vez. Então, eu me sinto honrada e agraciada por Deus por poder falar em nome dos autistas, porque eu também tenho uma sobrinha autista. Muito obrigada. Obrigada. Eu gostaria de chamar a senhora Bernadette. por tudo que ela faz para a causa autista. Bernadette, muito obrigada. Muito obrigada. Eu gostaria de mandar aqui um recado para uma moça linda que se chama Sarita Melo, que não pôde estar aqui conosco, mas é uma grande ativista da causa autista. Vocês não têm ideia do que essa menina fez em Brasília. Ela só foi 11 vezes para Brasília para lutar pelos filhos de vocês, assim como a filha dela, a Elisa. Eu gostaria de deixar aqui registrado o nosso agradecimento por tudo que ela fez e que ela continua fazendo. Sarita, o Instituto Autismo do Rio de Janeiro agradece por tudo que você faz. Muito obrigada, Sarita Melo. Deve estar nos assistindo, não é? Agora não está aqui, não é? Nós queremos registrar a presença da Daniela MacDovell, presidente da Comissão OAB, vai à escola da Barra da Tijuca. Cadê a Daniela? Uma salva de palmas. Bem-vindo, Daniela. Queremos registrar a presença e chamar, convidar à mesa o professor Felipe Souza Nilo Mendes, que está conosco e nos honra muito. Já que o convidamos a vir à mesa, vou abrir a fala ao professor Felipe Souza, para fazer uso da palavra nesta oportunidade. Professor Felipe, fique à vontade. Agradeço muito a oportunidade de estar podendo representar não só o Instituto Autismo do Rio de Janeiro, mas podendo representar inúmeras famílias que confiam a minha pessoa nessa oportunidade. Falar do autismo hoje é algo muito delicado, porque sabemos que o autismo hoje, na cabeça de muitas pessoas, é moda. Qualquer coisa é autismo. Quando, na verdade, não é isso. O autismo vem aumentando muito e nós precisamos dar voz não só às famílias, mas também aos terapeutas. Hoje estou aqui representando as famílias, representando inúmeras classes de terapeutas para poder falar dessa causa nobre. Quando falamos de autismo, muitas pessoas associam a criança que não fala, a criança que corre de um lado para o outro, quando, na verdade, o autismo é muito mais complexo do que isso. E hoje, ter aqui pessoas que dão voz para a gente falar gera muita gratidão. Muita gratidão mesmo, porque os números estão aumentando. A última prevalência pelo CDC, 1 para 36. E nós precisamos, de fato, lutar pelos direitos das pessoas com autismo. Digo às pessoas, não às crianças, porque o autismo cresce, o autista cresce. O autista vira adolescente, ele vira adulto. Então, nós precisamos olhar não apenas para as crianças, nós precisamos olhar para os adolescentes também. Nós precisamos de suporte para os adolescentes. Nós precisamos de suporte para os autistas adultos que estão indo para as universidades e não têm um apoio dentro da universidade. Nós precisamos dar um suporte para os autistas que estão se lançando no mercado de trabalho e, hoje, as pessoas fecham a porta. ou, quando abre a porta, abre porque é obrigado, porque é lei. Nós sabemos que nós temos autistas, hoje, muito capacitados, mais capacitados do que muitas pessoas. Então, eu convido a todos a olhar para o autista, não com dó. Nós não precisamos que olhem para os nossos autistas com dó. Nós precisamos que olhem para os autistas com respeito, com dignidade, com classe. Nós precisamos olhar para os autistas. Amorzinho não é amorzinho. É cuidado, sim, mas, acima de tudo, respeito. Então, eu convido a todos hoje, acredito que a maioria que está aqui tem conhecimento de causa, mas a todos que estão nos assistindo a entender um pouco mais sobre o autismo, a desmistificar que o autismo é doença. Nós sabemos que o autismo não é doente, não é doença. E nós precisamos, de fato, levar a informação. Muito se fala, mas será que a informação realmente chega? Será que é só no mês de abril que nós devemos lutar pelo direito dos autistas? É só dia 2 de abril que a gente vai todo mundo vestir de azul, vai todo mundo fazer caminhada, vai todo mundo dar palestra. É só isso? Acabou dia 2 de abril, acabou o mês de abril, não precisamos mais falar sobre autismo? Então, que nós possamos, de fato, fazer um trabalho contínuo de conscientização. Porque, se o trabalho não for contínuo, não vai adiantar chegar no dia 2 de abril e falar do autismo. Então, eu desafio as instituições, desafio as escolas, principalmente. Desafio as empresas a fazerem trabalhos de conscientização. Gostaria de convidar os deputados, os vereadores, a olhar para a causa, não apenas em época de política, em época de eleição, não apenas em eventos específicos, mas olhar para a causa de fato. Hoje, eu sou um defensor, falando um pouco da minha área, eu sou um defensor dos esportes. Os esportes podem transformar vidas, que todos nós sabemos. Hoje, eu fui campeão mundial, todos os títulos dentro do jiu-jitsu eu cheguei a conquistar, treinava com os melhores do mundo, e, no auge da minha carreira, eu fiz uma escolha. A minha escolha foi defender o autismo. E eu vou continuar defendendo, através dos esportes. Muitas crianças chegam até mim, muitos adolescentes, adultos. Quando a gente fala de esporte e quando a gente fala de autismo, na fase de adolescente e adulto, a gente não vai ficar com a criança, com o autista, com 15 anos, dentro de uma sala de terapia. Essa é a realidade. A gente não vai ficar com o autista de 20 anos dentro da sala de terapia. Isso é impossível. E o que pode, de fato, esse autista fazer para ter sempre um suporte? Os esportes. Os esportes podem transformar a vida. Quando a gente fala de nível de suporte 2 e 3, eu tenho certeza que os esportes vão ajudar esses indivíduos de nível de suporte 3. Então, hoje, eu estou aqui do lado de uma grande pessoa, que eu tenho um carinho muito grande, o Renato, que tem abraçado a causa, que tem falado muito, que é o defensor dos esportes. Renato, o apelo que eu faço para você, um apelo pessoal, para que a gente possa conseguir olhar mais para os autistas através dos esportes. Que a gente possa, de fato, ter mais leis, que a gente possa, de fato, conseguir trazer mais verbas para instituições esportivas que apoiam essa causa. É o apelo que eu te faço hoje aqui perante a todos. Nesse momento, também, gostaria muito de agradecer a uma pessoa que entrou na minha vida há pouco tempo, mas transformou a minha vida muito, que é o Luiz Valério, que é um grande amigo, presidente hoje do Instituto Autismo do Rio de Janeiro. Um homem íntegro, um homem de caráter, um homem que preza hoje pela família. Então, assim, nós sabemos que é difícil hoje isso, não é? Um pai atípico, um pai que... A gente estava numa viagem há pouco tempo, não tinha um momento em que ele não estava falando com a esposa, querendo falar com o Miguel. Então, assim, agradeço a ele por confiar na minha pessoa estar à frente ali do Autismo do Rio de Janeiro junto também. Agradeço a presença da minha esposa, digníssima, que está aqui do meu lado. Que é a pessoa pela qual eu agradeço todos os dias pela vida do meu filho, que está ali na barriga. E agradeço muito também pela vida do meu filho, André, porque hoje a minha vida é por eles, para eles sempre. Agradeço a oportunidade. Estou à disposição de toda a comunidade autista, não só da cidade, não só do Estado, mas de todo o Brasil, para lutar por vocês com unhas e dentes sempre. Eu falei para a doutora Antônia, e ele é um galã, não é? E a esposa se enche de orgulho. Parabéns, professor Felipe. Isso nos honra muito a sua presença. O professor Felipe é professor de judô, de artes marciais. E o doutor Renato, meu filho, abriu aqui o YouTube, vendo você praticando, treinando as crianças. E, com certeza, dando uma contribuição muito grande a essa causa. Parabéns, doutor. Conta com o nosso mandato aqui na LERJ, voltada para esses assuntos. E eu me coloco à disposição da casa para o que for necessário para a gente poder estar sempre buscando direitos. A gente não quer ser melhor do que ninguém. Nós só queremos nossos direitos reconhecidos. Sem dúvida. Nada além disso. Obrigado. Aplaudam. Gente, eu ia falar isso após a fala da doutora Antônia. Vocês vejam a importância de alguém enganjar nessa causa. Hoje, os planos de saúde atendem as pessoas com autismo porque as mães, alguém lutou pela causa e agora os planos de saúde que não queriam assistir o tratamento às pessoas com autismo, mas através da doutora Antônia e outras pessoas, outras famílias, outras mães, hoje todos os planos de saúde são obrigados a provocar, a tratar as pessoas com aspecto autista. Parabéns, doutora Antônia. Eu preciso me identificar. Meu filho me ensinou. Pai, quando o senhor tiver... Você também não, não é? Você ia dizer que estava o quê? Verde, azul? Está meio mangueira. Eu estou... Tem que falar fora do microfone, não é? Se tiver, pode ter alguém. Não, e até na televisão pode ter alguém. Eu vou me identificar como eu estou. Estou de paletó azul, camisa e gravata também azul, dentro do padrão das comemorações do mês do autismo. E, como meu filho disse que ele é um preto bonito, eu sou também. Puxou, senhor. Puxou, não é? É isso aí. Sou negro, 70 anos e após concorrer duas vezes a deputada estadual, duas vezes a vereador do Rio de Janeiro, a provideus e a população do estado do Rio de Janeiro me conduzia a esta casa com 41.930 votos e nós estamos aqui exercendo o mandato para honrar o que os eleitores do estado do Rio de Janeiro nos confiou. Vamos ouvir agora a doutora Andresa Fernandes para fazer uso da palavra, é advogada e também defensora da causa. A vontade, doutora Andresa. Boa noite. Eu gostaria de agradecer ao deputado pela oportunidade de estar aqui e agradecer a todos vocês pela presença e a todos que compõem a mesa. Eu estou representando a Andréia. A Andréia, ela é presidente do Instituto Te Ama e ela está em um evento em São Paulo, então, ela não pôde vir. E eu faço parte da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, sou presidente da CDPD Araruama, que eu moro lá, e faço parte da Comissão de Direitos dos Autistas e Seus Familiares da OAB Rio. E sou mãe de autista, meu filho tem oito anos, se chama José Estevam, e, assim como todas aqui que têm filhos autistas, eu passei por aquele período de diagnóstico, de conhecimento. A gente acha, antes de a gente ter um filho neurotípico, a gente acha que autista é aquele que a gente via lá nos anos 80, nos anos 90, nas novelas, que era aquela pessoa que ficava no canto da sala, se balançando, sem falar com ninguém, e todo mundo tinha medo de chegar perto. E aí, quando veio a suspeita, realmente, conforme o doutor Renato falou, foi a professora da creche que me chamou e falou, ele não brinca igual às outras crianças. Eu, mãe de primeira viagem, para mim, meu filho brincava lindo, igual a todo mundo, e aí veio o atraso na fala e nós fomos buscar esse diagnóstico. E aí, deputado, eu venho falar uma coisa aqui para o senhor, lá do interior, lá da região dos lagos, como nossa região é carente de políticas públicas em todos os setores. Eu faço eventos na OAB com mães e muitos autistas têm comorbidades, inclusive epilepsia, entram em crises e não conseguem atendimento médico. Na UPA, temos um residente que só sabe diagnosticar viroses. Então, a mãe volta com aquela criança em crise ou adolescente, tem uns que já têm até mais de 18 anos, adolescentes com crises agressivos, agredindo a mãe e o pai não sabem o que fazer e a gente tem uma família inteira doente. Então, o que nós temos hoje é um desconhecimento geral sobre o autismo. Não só sobre o autismo em si, mas como os níveis e o quanto isso afeta as famílias. Porque aí nós temos um pai que vai trabalhar cansado, porque passou a noite toda acordado, porque o filho está em crise. Nós temos uma mãe que às vezes larga a carreira dela, que ela estudou tanto para cuidar do filho, e aí a renda da família diminui, o tratamento não consegue dar aquilo que precisa, a cidade não tem nada, ninguém conhece. Então, nós temos realmente um problema público, um problema de saúde, um problema social, que o crescimento no diagnóstico de autismo está nos trazendo. E o que eu vejo lá na minha região é gente que realmente mora no interior. A minha cidade tem interior mesmo de pessoal que mora em sítio, de pessoal que mora em fazenda, e tem a gente que faz as coisas aqui no Rio. Meu marido, por exemplo, mora lá, mas trabalha aqui no centro do Rio. Mas a gente tem gente que nunca viu o Rio de Janeiro, que nunca atravessou a ponte de Rio Niterói. E aí tem um médicozinho lá que dá uma receita, um diagnóstico, e aquela criança às vezes com um potencial enorme, professores que não conseguem atender. então realmente é um trabalho de formiguinha. Mas eu fico muito feliz de ter essa porta aberta para o autismo nessa casa de leis que nós elegemos para que a gente consiga ter as políticas garantidoras, que a lei nos garante, a nossa Constituição garantidora, a Constituição cidadã, e a gente não vê muito isso. e agora eu tenho certeza que quando a gente tiver alguma demanda a gente vai ter a oportunidade de estar falando aqui e também quando o senhor puder eu convido a visitar a região dos lagos para poder ouvir lá também nossas demandas, porque é uma... apesar de a gente... acho que a gente nem tem deputado aqui, não conseguimos eleger deputado, mas a gente abraça o senhor aqui também, e não só na causa do autismo e eu agradeço muito mesmo por poder estar aqui falando, porque a gente não é muito ouvido lá e eu acredito não em coincidência, em providência, então se hoje eu estou aqui falando foi porque era para eu estar e conhecendo aqui pessoas maravilhosas e já estando aqui com a doutora Antônia, que eu já conheço, a doutora Gabriela e eu fico muito feliz e me coloco à disposição caso alguém da região dos lagos precise de alguma coisa relacionada ao autismo, alguém tem alguma demanda, pode estar também procurando, que a gente está sempre procurando encaminhar e ajudar. Eu quero dar uma boa notícia à Andresa, eu tenho casa na Praia Seca há 35 anos, eu sou o deputado de Praia Seca de Araruama. E outra boa notícia, Andresa, o meu filho, deputado federal, através de sua emenda, a região dos lagos está ganhando o projeto Praia para Todos, já que estamos enganjados nessa luta de PDC, PCD, melhor dizendo, é que era o meu antigo partido, PCDs, Praia para Todos, porque o meu filho, o doutor Renato, faz parte desse projeto aqui no Rio de Janeiro, o que vem a ser Praia para Todos é a possibilidade de que a pessoa possa, que nunca tenha tomado um banho de mar, cadeirante, possa adentrar a praia com facilidade e se banhar. Então, através dessa emenda parlamentar do deputado doutor Edipaulo em Brasília, cinco praias da região dos lagos, inclusive em Araruama, vão ganhar esse projeto. Estamos aqui para brigar por vocês também lá. É isso aí. Eu quero registrar a presença do doutor Wagner Bezerra, conselheiro do Crefito, presidente do Crefito, é isso mesmo? Sim. Ah, presidente do Sinfito, ele é conselheiro do Crefito. Onde está o doutor Wagner? Vamos aplaudi-lo? Ah, é o Wagner, nosso companheiro. Gente, eu não estava aqui na programação, mas não podemos, vou oferecer, a ele, a fala, pedir o microfone que vai até ele. Ele vai até a tribuna? Jonatas, vem aqui fazer uso da palavra e eu peço a salva de palmas calorosa ao Jonatas. Vai lá, conduz o Jonatas lá e liga o microfone. Vai, vai que é tua, Jonatas. ele quer like aí, ó. Boa noite, senhoras e senhores. Também, vou fazer minha autodiscrição, né? Sou um jovem de 27 anos, autista, negro, bonitão. Soltinho, esse rapaz. Esse rapaz não era assim. Apesar de ter autismo, sou universitário, faço faculdade de administração, sou militante também da calça. Não sou autismo, mas todas as pessoas de deficiência em geral, porque nós temos que fazer o quê? Lutar pela inclusão social. Quando eu falo de inclusão social, não falo simplesmente de cotas para emprego ou universidade, porque isso é... Como é que se fala? Pela lei. Mas eu estou falando de inclusão social a respeito do quê? De empresas contratar realmente pessoas com deficiência sem precisar de cotas. Porque temos, sim, pessoas com deficiência, autistas, com capacidade, assim como eu, conheço outros que fazem jornalismo e vários outros com outras formações. Então, o que precisamos? Precisamos garantir, de fato, a inclusão, para que ela não seja só lembrada em datas comemorativas, como 2 de abril, 3 de dezembro e por aí vai. Temos que conscientizar? Vamos, sim, conscientizar. Mas janeiro, fevereiro, março, abril, por aí vai. lembrar das pessoas com deficiência, em geral, não só em datas comemorativas, mas ano após ano, todos os dias, 365 dias, todos os anos. Então, aqui fica a conscientização. Verdadeira conscientização é inclusão social já todos os dias, 24 horas. antes de passar as homenagens, eu quero colocar o nosso gabinete à disposição de quem quiser fazer até reclamações e denúncias dessa ocupação de emprego ou empresas que estejam rejeitando ou descumprindo a lei para que a gente possa, até de maneira, usando do fato de sermos parlamentar, usando a prerrogativa de deputado, interceder o que não havia necessidade disso. Basta o cumprimento das leis que já existem. Digo isso porque uma grande rede de supermercado aqui no Estado do Rio de Janeiro, sob ameaça de receber multas, nos procurou e pediu que nós indicássemos, não é, doutor Renato? Pessoas que PDCs, PCDs, para que, de alguma forma, indicasse essas pessoas para ocupar essas vagas que, por lei, devem ser ocupadas. Então, o nosso gabinete é à disposição de quem quiser, de alguma forma, tiver alguma informação nesse sentido, passar para a nossa assessoria. Vamos agora partir para, dando continuidade ao evento, formalizarmos a entrega da moção de louvor, aplauso e congratulações. Por exemplo, a senhora Andréia Bussade de Oliveira, representado pela doutora Andresa Fernandes Maciel Tuller, sendo homenageada por essa palestra pelo nosso gabinete. A foto A foto Eu quero fazer registro que eu estive no último evento promovido pela homenageada no hotel do Copacabana Palace e no Cristo Redentor. É um trabalho bonito que a doutora Andréia faz, não pôde estar aqui, está em um evento em Brasília e é merecedora dessa homenagem. Lindo, lindo. Sucesso total à iluminação do Cristo Redentor e também essa homenagem, essa conferência que ela promoveu no Copacabana Palace. Camila Nascimento será homenageada, ou melhor, vai, ela vai entregar a homenagem a Camila que está representando a moção de louvor agora convido para receber Sarita Melo. Vem aqui a Sarita, está aí? Não veio? Antônia Aureliana Alecar. a doutora Andréia Assis. Está aí a doutora Andréia? Vem aqui a doutora Andréia. Eu vou trazer aqui a Camila Nascimento, gerente de responsabilidade social do Flamengo, para entregar essa moção à doutora Andréia Assis. É isso mesmo? Aplausos. 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 Eu quero chamar a doutora. Ela não vem? Ela veio? Antônia? Ah, é você. Eu quero chamar o Luiz Valério. Vem aqui, Luiz Valério. Presidente do Instituto Autista do Rio de Janeiro, para entregar a doutora Antônia Olenina. É você? Eu quero chamar a doutora Antônia Olenina. Entrega aí. Eu quero chamar a doutora Antônia Olenina. Eu quero chamar a doutora Antônia Olenina. Quero chamar... Já está aqui conosco o professor Felipe Souza Nilo Mendes. Quero chamar a doutora Cristina. Que honra. Para que, mais uma vez, isso é uma média que meu filho está fazendo com o Flamengo. Ah, ela ali. Ela é o Cristiane, né? Ela é Camila. Mas, deixa eu fazer esse registro. Além de nós sermos Flamengo, não é? É, o Timão. Ah, e Flamengo está ganhando de 1 a 0 aqui. O doutor Renato, dentro desse projeto, junto à Secretaria de Esporte, tem recebido o apoio integral da diretoria do Flamengo, através do presidente Rodolfo Landim, sua esposa doutora Ângela. E o Flamengo foi gentilmente... nos permitiu fazer a homenagem aos autistas no Maracanã, bem como o Fluminense. Daí, essa ligação do nosso gabinete com o Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Está bem, meu filho? Está bem, está tudo aqui. Chega na frente. Está bem. Vem cá, amor. Vai ser de galã, hein? Ela também é gata, hein? Vamos lá. Um casal bonito. Exato. A menina vai ter ainda. Eu imagino como a minha esposa se sente quando eu sou homenageado. Gente, para finalizar as entregas... Nós já falamos, nós vamos às considerações finais. Quero agradecer aqui ao pessoal do meu gabinete, a nossa assessoria, a assessoria do cerimonial da casa, que hoje foi representada pela Fernanda. Haja visto que o cerimonial só possibilita a participação nas homenagens aqui quando se trata do uso do plenário em solenidade. Então, hoje tivemos que nos virar, daí vocês verem ou assistirem alguma imperfeição, mas que queiram todos considerar. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos que nos acompanharam de forma presencial e remota, aos mesáveis, o pessoal da mesa, aos setores da Alerje, Segurança, TV Alerje, Comunicação Social e Informática, Departamento de Áudio, Cerimonial, Patrimônio e também os funcionários do meu gabinete. Muito obrigado. Em especial, o pessoal da Segurança, que deu cobertura total a esse evento. E eu declaro esse evento encerrado e peço uma salva de palmas pelo sucesso do mesmo. Deus abençoe a todos. Eu andes, oh. Eu andes. Eu andes. Eu andes. Obrigado.